ou pelo menos uma aproximação das outras duas cidades, eu tenho certeza que as cidades se articulando de forma regional, elas vão mais longe, eu já vivi aqui situações anteriores onde as vezes os prefeitos não tinham, não davam a devida importância ao consórcio, um exemplo muito claro, muito vivo, eu quero inclusive relembrar aqui, esse prédio homenageia dois grandes políticos que sempre acreditaram e trabalharam pela governança metropolitana e a governança regional, é o nome do prédio Celso Daniel e esse é o Vitório Mário Coves, então é muito importante que tenha apoio do governo do estado, nós temos apoio do governo federal, dos prefeitos e o exemplo é o prefeito Luiz Olímpio Tortorello, que era meu colega e ele durante dois anos, nem comparecia nas reuniões e depois em 2002, como se tivesse uma luz que o iluminou, ele veio aqui e falou, agora eu quero ser presidente do consórcio, acho que é muito importante, e São Caetano foi uma das cidades que mais se beneficiou de uma ação regional, que foi a construção de mais de 20 piscinões, um trabalho naquela época, 20 anos atrás, então eu estou falando isso porque as cidades, São Caetano, São Bernardo, a cidade de São Paulo, são cidades que nos compõem o território e todos nós temos que estar preocupados com a questão de conscientização da lei, eu quero parabenizar o Marcos.